Eu sou Joyce Silva, atleta da Luta Olímpica, eu ganhei medalha de ouro nos Jogos Panamericanos de Toronto e estou aqui hoje para festejar, para comemorar a Bolsa Atleta, um programa que entrou na minha vida, ele fez total diferença, foi fundamental para a escolha da minha carreira, para eu ter certeza, eu não quero ser atleta, vou continuar, hoje em dia é a principal fonte de renda e é o que eu uso, o que eu recebo, eu invisto na minha carreira para chegar nos Jogos Panamericanos do Rio e fazer um bom trabalho, que era um resultado muito bom. Agora, ano que vem, começa agora, na verdade, né? A semana que vem a gente está viajando para o Mundial, que vale vaga, e eu vou disputar a vaga para os Jogos Panamericanos, nos Jogos Olímpicos aqui do Rio. Então, semana que vem já é a reta final e depois desse mundo já, a gente já vai saber, pode, né? Se Deus quiser, já está tudo garantido ou pode, a gente ainda pode continuar nessa luta para conseguir a vaga. Eu comecei na luta olímpica com 19 anos, eu fazia jiu-jitsu e uma professora de jiu-jitsu me falou da luta olímpica. Na época eu não sabia nada da modalidade, não conhecia, e aí comecei a ter treinar para participar de uma competição estadual no Rio de Janeiro, e aí eu fui campeã nesse estadual, aí me classifiquei para um campeonato brasileiro, fui campeã brasileira, e tudo isso foi me deixando muito feliz, empolgada, e eu fui continuando e investindo na carreira. Hoje em dia eu realizo sonhos através da luta olímpica, através da minha vida como atleta, e eu sou uma pessoa realizada.